Olá, meus amores! Hoje é dia 3 de setembro. Em matemática nós vamos estudar comprimento de massa e capacidade, tá? Então, peguem o livro para acompanhar a explicação. E antes de começar a aula, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Me digam quais as unidades que vocês conhecem para medir comprimento e para medir massa? Hein, gente? Vocês podem me responder. Exatamente! Então, quem falou quilômetro, metro, litro, quilogramas, gramas? Exatamente, tá? Acertou! E vocês podem citar alguns produtos em que eu posso comprar, que eu posso comprar em metros, em litros, quilogramas ou gramas. Vocês podem me dizer? Ah, tia, a gente pode comprar corda no metro. Isso! A gente pode comprar tecido no metro. Em litros, a gente pode comprar litro de leite. A água também a gente pode comprar, o suco, dentre outros produtos. No quilo. Ah, tia, a gente pode comprar no quilo o arroz, o feijão, a carne. Em gramas. Ah, tia, eu posso ir comprar em gramas o queijozinho que eu compro para tomar o café da manhã e colocar no meu pãozinho? Eu compro 100 gramas de queijo ou de presunto. Pode ser também, tá, gente? São exemplos. Então, percebam que essas unidades de medidas, elas estão presentes diariamente, né, no nosso dia a dia. Elas estão presentes ali. Todo dia, nós vamos conviver com essas unidades de medidas. Então, nós temos que conhecer, nós temos que aprender, na verdade? Já que a gente vai utilizar, né, todos os dias aí no decorrer da nossa vida. Então, nós vamos estudar essas unidades de medidas, né? Uma por uma, tá? Para a gente aprender melhor. Então, prestem atenção, tá? Para entender. E a primeira unidade de medida que a gente vai estudar é o comprimento. Aí eu pergunto a vocês, o que é comprimento? Vocês podem me dizer? Então, gente, o comprimento é a extensão de algo, tá? De uma extremidade à outra. Por exemplo, ó, eu poderia medir, tá? Essa régua aqui de papel que eu fiz. Eu não sei quanto é que ela mede. E aí, para me poder medir, eu vou medir o comprimento dela de uma extremidade até a outra. Para me saber quantos centímetros, no caso, ela mede, tá? Então, isso é comprimento. Agora, para entender melhor o que o livro nos trouxe, nós vamos acompanhar a explicação aí, tá? Então, peguem o livro e prestem atenção também no vídeo. A sessão Troca de Ideias nos traz um texto aí sobre libélula, né? E ele faz o seguinte questionamento. Você já viu uma libélula? Então, na cultura japonesa, libélulas são famosas como símbolo de sorte e prosperidade. Mas o que você, jovem brasileiro, sabe sobre esses bichos? O que nunca viu? Se prestar bastante atenção, verá que eles não são tão incomuns assim. Podem ser avistados próximos, né? Próximo a riachos e até piscinas. No início da vida, quando ainda são larvas, as libélulas vivem dentro da água. Já adultas, adoram voar perto dela. Já sabe do que estamos falando? A foto abaixo pode ajudar. Então, nós temos aí a foto da libélula. Observem aí o corpo comprido, tá? O corpo comprido e as asas delicadas da oxiagrion basale. Uma espécie de libélula. E abaixo, nós temos um texto, né? Chamado Saiba Mais. Essa sessão Saiba Mais, ela traz mais algumas informações. Então, vamos ver. Você sabia que a libélula recebe mais de 17 nomes diferentes? Dependendo da região do Brasil? Em Goiânia, Curitiba e Florianópolis, por exemplo, ela é conhecida como Helicóptero. Já em Porto Alegre, Teresina e Belém é chamada de Cigarra. E na sua cidade? A libélula tem outro nome? Gente, na minha cidade a libélula tem um nome. Sabe qual é? Eu não sei se na cidade de vocês... A minha cidade aqui em Joaquim Pires, tá? Gente, eu tô em Joaquim Pires, eu sou de Joaquim Pires. Eu moro em Parnaíba, mas eu sou de Joaquim Pires. Então, na minha cidade aqui em Joaquim Pires, a libélula tem um nome. Sabe qual é o nome da libélula? Sabe como é que a gente chama a libélula? Catirina. Acredita? Então, a gente chama libélula aqui na minha cidade de Catirina. E aí, Parnaíba, vocês chamam a libélula de quê? Ou chamam de libélula mesmo? Eu acho que é de Catirina, hein? Vamos continuar. Então, observem agora o comprimento da libélula. Olha só. Observe aí. Quantos centímetros essa libélula tem? Olha só. Essa libélula, ela tem pouco mais de 5 centímetros. Percebam aí, ó, que passou um pouquinho aí dos 5, certo? Então, ela tem um pouco mais de 5 centímetros. Observe que essa régua tem 10 centímetros. E cada centímetro foi dividido em 10 partes iguais. Cada uma dessas partes equivale a 1 milímetro, tá? Olha só. Então, aí, 1 centímetro é igual a 10 milímetros, tá? MM, milímetros. Olha aí. 1 milímetro corresponde à décima parte do centímetro, né? 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, 1 milímetro é igual a 1 sobre 10, né? 1 décimo de centímetros, tá? Isso aí a gente já sabe, porque a gente estudou em frações, né? Então, gente, a libélula tem 54 milímetros, tá? Ou 5 centímetros e 4 milímetros. Se a gente observar lá em cima na régua, a gente vai ver que ela mediu um pouco mais de 5 centímetros, né? Não chegou a ser 6. Então, a gente vai contar 5 centímetros e 4 milímetros, tá? E a gente indica essa medida da seguinte maneira. 5,4 centímetros, tá? 5 centímetros e 4 milímetros. 5,4 centímetros. O CM equivale a centímetros. Então, observe agora a trena representada a seguir. Pra quem não sabe o que é trena, gente, é como se fosse uma fita métrica utilizada para medir algo. E ela é uma fita métrica flexível, certo? Essa trena é mais utilizada em construções, tá bom? Então, vamos lá. Então, essa trena tem 1 metro e está dividida em 100 partes iguais. Então, ela tem 1 metro e está dividida em 100 partes iguais. Cada uma dessas partes equivale a 1 centímetro, tá bom? 1 centímetro corresponde à centésima parte do metro. Ou seja, nós temos 1 metro que é igual a 100 centímetros, tá? Então, 1 centímetro equivale a 1 centésimo do metro, tá bom? Observe agora a medida indicada na trena. A trena aí, gente, está marcando 126 centímetros, tá? Ou 1 metro e 26 centímetros de comprimento. Que indicamos por 1,26 metros. Então, a gente pode indicar dessas duas maneiras. que é 126 centímetros, tá? Que eu vou saber que é 1 metro e 26 centímetros. Ou eu posso colocar 1,26 metros, tá bom? Que equivale a 1 metro e 26 centímetros. Logo abaixo, diz assim. As libélulas podem voar até 100 quilômetros por dia. Elas são consideradas um dos insetos com asas mais velozes do mundo. É como se o inseto voasse de Belo Horizonte até a cidade de Ouro Branco. Nos estados de Minas Gerais, todos os dias. Ao voar à distância de 1 quilômetro, a libélula percorre mil metros. Então, observem aí no mapa, gente, né? Essa distância aí, né? Que ela percorre demonstrada no mapa. Então, gente, o quilômetro, né? O quilômetro, ele é representado pelo KM, pela siglazinha aí, KM, tá? Já o metro é representada por a letra M. O centímetro pelo CM, tá? E o milímetro MM. Então, essas unidades de medidas que eu citei agora, elas são unidades de medidas de comprimento. E essas unidades, elas vão servir pra gente medir, né? O tamanho de alguma coisa, as distâncias, tá? De uma cidade pra outra, tá certo? Então, gente, só recapitulando, tá? Olha só. Então, a gente já aprendeu na aula de hoje que 1 centímetro equivale a 10 milímetros, tá bom? Então, ou seja, 1 centímetro equivale a 10 milímetros, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 1 centímetro. Isso aqui são os milímetros, ó. 10 milímetros. Isso aqui, o total é 1 centímetro. Aqui são os milímetros. Então, esse 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Então, se eu tiver 10 milímetros, eu vou ter 1 centímetro, certo? Então, 1 metro, nós aprendemos que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, se eu tiver, né, uma corda, se eu tiver uma fita que tenha 100 centímetros, eu vou dizer que essa fita, ela tem 1 metro, certo? Então, 1 metro equivale a 100 centímetros e 100 centímetros equivale a 1 metro. Nós aprendemos também que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, se eu disser assim, gente, eu percorro todo dia 1.000 metros até a escola. Então, eu percorro quantos quilômetros? 1 quilômetro, tá bom? Então, se eu digo assim, eu percorro 2 quilômetros todo dia até a escola. Quantos metros eu percorro? 2.000 metros, não é? Se eu disser assim, eu tenho um laço de fita que tem 125 centímetros, quantos metros eu tenho? Então, se eu tenho uma fita que tem 125 centímetros, eu vou dizer que eu tenho uma fita de 1 metro e 25. Fácil, né? Então, é assim que a gente vai entender essas unidades de comprimento. Agora, eu pergunto a vocês. A minha régua aqui, a réguinha que eu fiz, que eu criei, ela tem quantos centímetros, gente? Observem aqui, quantos centímetros a minha régua tem? Vamos ver? A minha régua, ela tem 1, 2, ela tem 3 centímetros e 4 milímetros, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a minha régua, ela tem 3 centímetros e 4 milímetros, certo? E eu posso representar da seguinte forma. 3,4 cm, né? 3,4 centímetros, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Então, pra pôr em prática, tudo que a gente aprendeu aqui nessa aula, nessa explicação, vocês vão realizar a atividade da página 58 e 59, somente, tá bom? Então, a gente vai ficar por aí.